Fala galera do canal Eri Alvi Pesca Hoje eu vim aqui ó Fazer uma pescariazinha de varinha de mão Mareta baixa aqui Aqui é bom pescar quando a maré tá seca Eu vim fazer essa pescaria aqui nesse lugar aqui ó Show de bola aí ó Vim já tão se preparando ali Eu vou fazer a pescaria aqui de varinha de mão Acompanha aí que hoje vai ter emoção boa viu A isca que eu vou tá utilizando aqui vai ser camarão Na pesca de varinha de mão Chapeuzinho de palha aí Puxa pescaria Saiu ó galera Olha a vara temendo galera Olha o tamanho Vai crescer É um atrás do outro Olha Olha a Olha a Olha a Olha a Olha a E aí 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 a varinha treme ó o brilho aí e 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 aí 10 graus é uma espécie atrás da outra olha essa daqui eita, essa é grande olha peixe bonito aí aí, cor de peixe bonita curte aí que hoje a pescaria tá show viu galera opa tô em cima da pedra aqui pega mais um aqui olha olha lá aqui é pequenininho aqui é pra vida olha eita a emoção bate forte aí galera peguei um grande agora ó vara olha 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 aí galera linda caranha linda caranha na varinha de mão eita olha a varinha olha a varinha olha a varinha olha a varinha veis como é bonita olha a varinha olha a varinha olha a varinha S.A.C.